Música Olá, está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal com resumo dos principais acontecimentos que marcaram a semana na Câmara Municipal. Veja os destaques desta edição. Em nova reunião, SEI do Teatrão agenda vistoria as obras do Complexo Esportivo e Educacional. Confira o que foi destaque nas sessões de terça e quinta-feira. Câmara aprova projeto que pretende criar banco municipal de material de construção em São José. Os produtos recolhidos irão beneficiar famílias de baixa renda da cidade. Febre amarela foi tema de reunião do Conselho Municipal de Saúde. Com 70% do público-alvo vacinados, São José ainda tem doses para atender a população. Vereadores participam de audiência pública, na qual foi apresentado o balanço das metas do orçamento da Prefeitura no último quadrimestre de 2017. Seja muito bem-vindo, Semana Legislativa está no ar. Música Confira os projetos de destaque aprovados durante a última sessão plenária. As propostas englobam ações das áreas de infraestrutura e acessibilidade e inclusão digital. Entre os projetos de lei aprovados durante a oitava sessão do ano, está a proposta da vereadora Dulce Rita, que autoriza o uso de asfalto com borracha de pneu descartado reciclado, nas obras públicas de pavimentação e recapiamento realizadas no município. Em muitas cidades vai estar resolvendo o problema de pneus nas vias públicas, diminuindo o custo da massa asfáltica e também resolvendo uma série de outros problemas que também tem outras composições de borracha. Então, é uma cadeia de sustentabilidade com relação ao meio ambiente. Outra matéria aprovada é de autoria da vereadora Renata Paiva. A proposta autoriza a prefeitura a firmar convênio com o governo federal para a implantação do programa Internet para Todos. Com isso, São José dos Campos, com certeza, vai dar um grande salto de qualidade e a gente vai poder oferecer uma internet de alta tecnologia, de alta qualidade para toda a cidade de São José dos Campos. Ainda durante a sessão, 23 novos projetos foram lidos e começam a tramitar na Câmara. Acompanhe a oitava sessão na íntegra em nosso canal do YouTube. O tema da febre amarela foi um dos assuntos abordados na reunião do Conselho Municipal da Saúde realizada aqui na Câmara. Os agentes públicos reforçam que a cidade ainda tem doses disponíveis à população e quem ainda não vacinou deve procurar uma das unidades de saúde do município. Em reunião realizada na Câmara pelo Conselho Municipal de Saúde, o COMUS, a Secretaria de Saúde do município apresentou o balanço do terceiro quadrimestre de 2017. Entre os dados apresentados estão os números de atendimentos em procedimentos ambulatoriais, consultas, internações e cirurgias. Durante o encontro, os conselheiros puderam ainda esclarecer dúvidas com técnicos da Secretaria de Saúde. Dados referentes à campanha de vacinação contra a febre amarela também foram apresentados. Nós fizemos até agora, somando as pessoas que não querem vacinar, 70%. A meta, e a gente tem que atingir essa meta, a gente vai continuar vacinando, é 95%. Por quê? Porque o vírus já chegou. Cristina esclareceu ainda algumas dúvidas sobre as doses disponibilizadas no município. A vacina é segura, daí o pessoal, ai, por que fracionada? E por que a dose fracionada e a dose plena, ela tem a mesma eficácia? E se você ainda não se vacinou? A gente vai continuar com as unidades fazendo a vacinação. O nosso horário de vacinação é das 9 às 15, a gente reduziu, porque a vacina, depois de aberta, você tem um prazo de 6 horas para estar utilizando. Então, a gente não quer ter perda. A gente quer ter o sucesso vacinal, mas a gente quer evitar perdas. A gente teve 290 mil doses aplicadas. Dessas 290 mil, nenhum evento adverso grave. Então, a população não precisa ter medo. A prestação de contas contou com a participação do secretário de saúde do município, Oswaldo Uruta, e a vereadora Dulce Rita, que faz parte da Comissão de Saúde da Câmara. E no próximo bloco, São José dos Campos pode ganhar banco municipal de material de construção. E ainda confira o que foi destaque na sessão da última terça-feira. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Semana Legislativa. E nós abrimos esse bloco, lembrando a você que o concurso da Câmara está com inscrições abertas. Serão 26 vagas no total, uma para contador e 25 para o cargo de técnico legislativo. As inscrições podem ser feitas pelo site da Vunesp, que é vunesp.com.br. Mais informações sobre o concurso, você encontra no site da Câmara. O prazo para se inscrever termina no final deste mês. E confira agora um resumo com os principais assuntos abordados no pinga-fogo da sessão de terça-feira. Cerca de 500 documentos foram aprovados na sétima sessão. Entre os requerimentos e indicações da pauta, a maioria estava relacionada a pedidos de serviços de manutenção, reforço na sinalização de trânsito, melhoria na iluminação pública e segurança. Um requerimento do vereador Wagner Balheiro foi rejeitado. O documento solicitava à Prefeitura informações sobre a obra da ponte Minas Gerais, na região norte da cidade. Mobilidade urbana, lei de incentivo fiscal, agricultura familiar, campanha de vacinação da febre amarela e transporte público foram alguns dos assuntos abordados no pinga-fogo. Na tribuna, os vereadores também falaram sobre serviços de manutenção na cidade e investimentos na saúde. Acompanhe a sétima sessão na íntegra no nosso canal do Youtube. São José dos Campos deve ganhar um banco municipal de materiais de construção. Este é o objetivo de um projeto de lei aprovado aqui na Câmara, de autoria da vereadora Dulce Rita. O local irá receber sobras de materiais que serão utilizadas para a construção e reforma de moradias populares. Mais detalhes você confere na reportagem. Materiais de sobra da construção civil poderão ser distribuídos e reutilizados por pessoas de baixa renda em São José dos Campos. Isso porque foi aprovado na Câmara o projeto de lei de autoria da vereadora Dulce Rita, que prevê a criação de um banco municipal de construção. Eu queria agradecer a votação de todos os pares aqui dessa casa por esse importante projeto, que é uma maneira de fazer o reaproveitamento de materiais de construção. Isso aí vai ser regulamentado. Então, as pessoas que estão em reforma na casa, muitas vezes, não querem uma janela, uma porta. Então, vai ter um local para ser guardado esse material para as pessoas que estejam interessadas possam reutilizá-lo. O objetivo da proposta é atender pessoas que estejam em vulnerabilidade social para construção, reforma ou recuperação de moradia própria, como em casos de incêndios, alagamentos e desabamentos, desde que não sejam estas as responsáveis pelo dano. De acordo com a propositura, os critérios para definir o público que terá acesso aos materiais serão definidos pela Prefeitura. A ideia é que seja feita uma parceria com o apoio da sociedade civil e empresas para armazenamento e redistribuição de sobras de construção civil, incluindo materiais adquiridos pelo Executivo, doações de empresas, entidades e a comunidade em geral. A proposta é reutilizar materiais que estejam em condições de uso, tais como portas, telhas, tintas e azulejos, além de materiais elétricos e hidráulicos. E no próximo bloco, Câmara é sede de audiência para a apresentação das metas fiscais previstas no orçamento de 2017. Você vai ver também, vereadores da SEI do Teatrão agendam visita ao Complexo Educacional e Esportivo. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Semana Legislativa. Os vereadores que fazem parte da Comissão Especial de Inquérito, que apura supostas irregularidades nas obras do Teatrão, realizaram mais uma reunião esta semana. Confira como foi. Durante o terceiro encontro, os vereadores que compõem a SEI do Teatrão agendaram visita técnica ao local para vistoriar as obras do Complexo. A inspeção ficou agendada para o dia 15 de março. Os membros ainda aguardam o envio dos documentos solicitados à Prefeitura, Urbã, Tribunal de Contas e Ministério Público na reunião passada. Os pedidos englobam ofícios, apontando supostas irregularidades na condução das obras, a relação das empresas que participaram do processo de licitação, além de informações por parte da Urbã, indicando se foram tomadas medidas administrativas contra essas empresas em caso de irregularidades. Como informado pela equipe de assessoria da SEI, o prazo para a resposta é de 15 dias úteis e os órgãos solicitados teriam até o dia 28 de fevereiro para enviar a documentação. A SEI tem o objetivo de investigar a contratação da Urbã por parte da Prefeitura para a reforma do Teatrão. O foco das investigações é o apontamento do Tribunal de Contas relativo ao contrato de execução das obras, orçado em R$ 29 milhões. A Câmara foi sede de uma audiência pública para a apresentação das metas fiscais do último quadrimestre do ano passado. O encontro é uma prestação de contas da Prefeitura que precisa apresentar um balanço das receitas e despesas previstas no orçamento de 2017. Vereadores e autoridades participaram da audiência. Em audiência pública realizada na Câmara, o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, José de Mello Corrêa, apresentou o relatório de metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. Dados apresentados pela Prefeitura apontaram que a arrecadação ficou 10,9% abaixo do valor estipulado. A previsão orçamentária era de R$ 2,3 bilhões e a receita arrecadada no ano fechou em R$ 2,1 bilhões. De acordo com a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, a queda no orçamento é reflexo de operações de crédito não concretizadas. Essa receita não foi passada porque os projetos não foram complementados. Então isso é normal quando você fala de investimentos de contas carimbadas, como no caso do BID e BRT, que a gente chegou e não tinha os projetos para serem executados. Então nós tivemos que aguardar e crescer. Este ano, por exemplo, a LDO de 2017, que foi votada e a LOA, eles estão refletindo esses projetos que nós temos certeza que vamos empenhar. A Prefeitura também apresentou dados sobre a queda de repasse de impostos estaduais. O ICMS caiu 2,56% e o IPVA 5,73%. O repasse do SUS teve queda de 3,36%. Já os impostos municipais, como o IPTU e ISS, tiveram saldo positivo, com R$ 194 milhões para o IPTU e R$ 275 milhões de ISS. Ainda durante o encontro, o Melo explicou as etapas que compõem o orçamento da cidade. Tudo parte de um orçamento muito bem feito, pensado, olhando todas as variáveis futuras do país, se o país vai crescer ou não, se o Estado vai crescer ou não. Então, com tudo isso, a gente consegue fazer um bom orçamento. Depois de votado e aprovado aqui na Câmara Municipal, você faz o empenho disso. Como que você empenha? Empenhar é simplesmente reservar esse dinheiro. Pela lei da responsabilidade fiscal, você precisa garantir que esse dinheiro vai estar disponível para os seus projetos. Reservado esse dinheiro, fazer a licitação. Com a licitação feita ou o contrato feito, você faz, então, a aplicação dessa verba, garante que as notas fiscais estão chegando, que você tem a condição de fazer o pagamento, você vai para o pagamento final. Então, você tem todas essas etapas feitas, de forma que nenhum gestor público possa deixar de pagar aquilo que ele pensou lá no orçamento em contratar. Melo destacou também a economia da Prefeitura de R$ 32 milhões em gastos com energia elétrica, consumo de água, combustível e telefonia. Também houve redução de despesas da Prefeitura com a readequação de contratos e a redução do número de secretarias, de 23 para 14. A audiência contou com a participação do presidente da Câmara, Juvenil Silvério, e os vereadores Roberto Deleven, Wagner Balieiro e Duce Rita. A questão dos dados apresentados mostram ali uma diminuição muito grande do número de investimentos, do valor de recursos de investimentos, seja pela falta de operação de crédito, mas também no restante, no dia a dia ali da população, o valor diminuiu bastante da questão dos investimentos. Também acho que é necessário, quando o secretário coloca a questão de transparência em relação às economias, essas economias deveriam ter sido apresentadas na apresentação, na audiência pública que foi feita, ou pelo menos deixar disponibilizado no site da Prefeitura para acompanhamento da população. Enfatizar que, embora tenha sido um ano difícil, por conta dos problemas anteriores, que já está muito na imprensa, não fica carece de ficar repetindo, conseguiu-se avançar ainda muito na área da saúde, nem na área de educação. Foram criadas mais novas creches, foram aumentadas 3 mil vagas em creches, aumentou o convênio com o Pio 12, com o Rocha Mármore, está dando maior qualidade na nossa saúde, está avançando com a contratação dos médicos credenciados, a primeira etapa foi com os médicos na área dos clínicos gerais, agora está na área de especialidades, que era um gargalo que já vinha há muito tempo acontecendo no município, então é todo um conjunto de medidas que dá para ver a eficiência de um bom gestor. A prestação de contas é uma exigência estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A legislação determina que a Prefeitura apresente em audiência pública a avaliação das metas fiscais de cada ano. E o Semana Legislativa fica por aqui. Até a próxima!